Lá se encontra no desespero total. A gente é morador do Laranjeiras e a gente sempre, como liderança comunitária lá também, as pessoas vão na casa da gente desesperada, porque eles não têm onde recorrer. Eles ficam desesperados, porque, infelizmente, principalmente hoje, das pessoas que mais sofrem, com esse peso que o município, com essa falta de gestão da saúde pública, joga tudo na mulher, principalmente na mulher, é a que mais sofre hoje. Principalmente a mulher-mãe. Então, é só isso. Eu fui contemplado com a fala do companheiro. Obrigada. Antes de passar para a Sara, tem mais um questionamento aqui da Ruth, do Jardim Josani. Tem um neto recém-nascido com problemas no coração, encontra-se na UTI neonatal, e os pediatras nos alertaram que a fila do CROSS é longa e não tem previsão de transferência para a cirurgia. Como proceder? Qual a orientação? Então, ela é a avó dessa criança, está com essa fatalidade, porque está a angústia, angustiando a situação, que não é só dessa criança e de tantas outras que estão aí aguardando. Fica o questionamento. Tem também da família Silva, da Vila Antão. Com a privatização, terceirização, temos a preocupação que o atendimento seja ainda mais precário, menos humano com o paciente. Achamos necessário concursos, plano de carreira, para estimular o profissional e se desenvolver em sua área. Então, fica aí a observação. A Ângela, do Brigadeiro Tobias, ela diz, por que há hoje tanta demora no atendimento com consulta de especialistas? Se o problema for falta de médicos, é necessário, urgentemente, investimento em concursos públicos para isso. Daí, nós tivemos em Sorocaba, no início de janeiro, duas sessões extraordinárias para cargos comissionados, criação de cargos comissionados. Tanto é que, recentemente, saiu uma decisão, uma liminar, onde foi feita a suspensão de 84 cargos comissionados que o prefeito fez, que esse projeto, felizmente, passou aqui na Câmara, para a criação de cargos que vão onerar aos cofres públicos, mais 76 milhões de reais. Aos quatro anos, 76 mil reais. Milhões de reais, que são dos funcionários. Então, nós temos aí uma perda, mas com a justiça, a partir do momento que teve essa criação de cargos, que o prefeito destinou esse dinheiro, vem o contestamento do morador que falta médicos, falta profissionais. Então, deveria ser revertido dinheiro para essa contratação. Vou abrir agora a fala para a Sara, ela é conselheira municipal de saúde, representa a pai de Sorocaba. Pode estar aberta. Boa noite a todos. Meu nome é Sara, sou psicóloga de formação, e sou coordenadora do setor de saúde da Pai de Sorocaba, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e sou conselheira municipal de saúde há dois meses, recentemente. Dois pontos rápidos. Primeiro, falar que a pai de Sorocaba, no setor de saúde, a gente pactua um termo de colaboração com a Secretaria de Saúde para atendimento de pessoas com deficiência, num recorte da deficiência física e múltipla física com o intelectual. E, no Conselho de Saúde, partilhando da fala do colega psicólogo, é muito importante a gente fomentar mesmo essa participação. Eu estou há dois meses ainda conhecendo e crescendo ali dentro, mas eu acho que é importante colocar que agora, em maio, começa um novo mandato e a gente está em processo de eleição. O Conselho Municipal de Saúde é formado por segmentos, e os segmentos, cada um é responsável por sua eleição. Então, do segmento que eu faço parte, a nossa convocação de eleição vai sair sexta-feira, no Jornal do Quinta, porque é feriado, amanhã, então. Vai sair no Jornal do Município amanhã. Eu não sei dizer sobre os outros segmentos, como eu disse, a responsabilidade de cada segmento é fazer a sua eleição, mas eu acho que é importante divulgar que as pessoas fiquem atentas e busquem saber sobre, se há interesse, ou que divulguem para que essa participação seja cada vez maior. Eu acho que o movimento lá é cada vez buscar a democracia mesmo e a busca da melhora na política de saúde. Só um exemplo. Quando eu entrei há dois meses, foi por um declínio de uma ex-funcionária da APAI, da instituição, e a eleição é da nossa responsabilidade. Quando a gente fez o edital de chamamento dessa Assembleia para a substituição, só tinha eu de candidata, para vocês terem uma ideia, de várias instituições. Então, eu acho que, como vocês também disseram, a responsabilidade também da gente buscar os nossos espaços e crescer com isso. Sobre os outros segmentos, infelizmente, eu não consigo falar sobre cada um, mas, como a gente teve um prazo curto do edital de chamamento da própria Secretaria para os segmentos, que saiu há 15 dias, e agora a gente tem até 10 de maio para estar com as atas publicadas. Então, a gente tem esse curto espaço para fazer as eleições. Provavelmente, eu acredito que vai sair a maioria amanhã no Jornal do Município ou nos outros jornais de vinculação. Acho que é só. Obrigada. Obrigada, Sara. Vou passar a palavra agora para o Marco Antônio, que é presidente do PSOL aqui de Sorocaba. Obrigado, Fernanda. Quero primeiro, antes de mais nada, paramedizar todos da mesa pela qualificadíssima fala que fizeram. E queria só fazer uma breve consideração. Primeiro que, eu concordo com o que o Enoque colocou, que a saúde pública, ela, de fato, está em luta. E esta luta se dá, obviamente, entre o lucro e uma saúde pública de qualidade, com bom atendimento, fortalecida, focada em uma visão mais humanista da sociedade. Obviamente, nós vivemos um processo de retrocesso de direitos, e isso não é de agora. Isso já vem, foi colocado aí a questão da terceirização da saúde, dos retrocessos com relação às determinações constitucionais do SUS, pelas políticas públicas de governo que vêm desde de Corlo, FHC, Lula, Dilma, e agora mais aprofundado com o Temer. Mas eu queria colocar que, de fato, há um entendimento de que há essa luta. Porque, quando você ouve as pessoas pedindo terceirização de serviço e jogando responsabilidades de culpas num suposto dia ruim de um funcionário público que trabalha sobre uma pressão violenta num posto de saúde, aí você vê que essa luta ideológica pega mesmo, ela pega, inclusive, na classe trabalhadora. Eu queria dizer que eu estive, nesse fim de semana, no UPH, acompanhando a minha companheira familiar que está aqui na plenária, para um atendimento emergencial. E, aparentemente, não jogo nenhuma responsabilidade, fomos bem atendidos lá pelos funcionários. Mas o que se vê é a precarização estrutural do ambiente, do ambiente de trabalho. As pessoas esperando, acompanhantes, pacientes, e eu fui ao banheiro lá. Um ato necessário, que é um ambiente onde você vai ter 100, 200 pessoas ali esperando, você tem que ter um banheiro decente. O que eu vi lá é um banheiro sem papel higiênico, sem tampo de privada, sem trinco nas portas dos casulinhos lá, sem sabonete para lavar a mão, isso numa unidade de saúde. É isso que eu vi lá. Aí eu me pergunto, quando você joga 10% do orçamento da saúde da cidade em duas unidades, em duas unidades, você não vai querer ter uma diferença de tratamento, eu quero ver com a terceirização de todas as unidades. Fazendo uma conta rápida, Sorocaba tem 40 unidades de atendimento direto, fora zonoses, vigilância sanitária, laboratórios de análise, cerca de 60 unidades de saúde. Eu quero ver o mesmo nível de investimento neste privado terceirizado no público. Eu queria ter essa comparação da prefeitura sobre o gasto, sobre o número de atendimentos, atendimento sério, atendimento individual, resolutividade, inclusive. Não o atendimento, você passou pelo médico, você fez um exame, você tirou um sangue, conta três, quatro atendimentos na mesma pessoa. É isso que eu queria ver. Então, só queria reforçar, inclusive, que nós precisamos de mais controle social, de fato, mas o controle social não pode só dar nos formalismos dos conselhos, porque o conselho aqui de Sorocaba é uma brincadeira de mau gosto, inclusive presidido pelo próprio secretário. Presidido pelo próprio secretário. Eu queria, eu enalteço, inclusive, a atuação do fórum, quando possível, eu estou nos atos do fórum, porque aí sim nós temos uma luta e um evidente instrumento de controle social, fora da formalidade, inclusive. em que pese o valor do conselho, da formalidade e tal, mas aqui em Sorocaba é um pouco mais complicado isso. Obrigado. Obrigado, Marco. Agora, eu pedi para passar a fala para a Magda Souza, ela é coordenadora da POSP, subsede de Sorocaba. Está aberto. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos. Sou professora da rede pública e atuo na área da educação, onde sou concursada. quero parabenizar a urgência pública e dizer que é fundamental distinguir a diferença entre um profissional concursado e um precarizado. Nós, sindicalistas, nós temos, inclusive, pesquisas do grau de adoecimento que tem na educação um profissional que é precarizado na área da educação daquele que é concursado. Porque o precarizado, ele tem um contrato precarizado, porque ele sofre maior assédio moral no local de trabalho, porque ele tem um menor salário, porque ele não tem os seus direitos trabalhistas respeitados, ele adoece muito mais. e isso, falando da educação, mas a educação, tanto a educação quanto a saúde, nós sofremos as contenções orçamentárias, portanto, também sofremos o profissional também concursado da educação sofre com as questões, com a falta de investimentos. Então, nós temos também um salário insuficiente, nós temos um número de atendimento a pessoas muito maior do que o necessário. Então, jogar essa responsabilidade de orçamento para o funcionário público, eu acho que é uma falta de responsabilidade social, isso, inclusive. Porque dizer que a saúde pública é direito de todos, mas que o cidadão que está doente porque ele não tem condições de trabalho, porque ele recebe um salário insuficiente para trabalhar, porque ele não tem infraestrutura para trabalhar, porque ele atende um número de pessoas muito maior do que ele poderia atender, porque ele tem um desgaste emocional em decorrência do seu trabalho, que ele tem que dar em decorrência do seu trabalho de atendimento ao público, porque ele tem que trabalhar ali com vidas que ele não consegue e aí dizer que a responsabilidade é do funcionário. Eu acho que isso é uma coisa assim, é o fim do mundo. Não é a PEC do fim do mundo, mas é o fim do mundo. Porque a gente está dizendo que esse funcionário ele é descartável. O que é terceirização? é que esse funcionário ele só vai servir por um período. A hora que ele adoecer ele vai ser descartável. Ele será descartado. Então, que saúde pública a gente está pensando? É uma saúde pública só, é uma saúde para uma pessoa que só vai poder trabalhar enquanto ela tiver saúde. A partir do momento que ela não tiver saúde mais, ela vai ser descartada do mercado de trabalho. Olha, nós temos que pensar a saúde e precisamos defender a saúde enquanto um direito universal de todos. E, para isso, é fundamental que todos os trabalhadores, seja da saúde ou da educação, sejam servidores públicos. Como explicar, a não ser que seja um cartão postal, que uma UPH que não atende 10% da população receba 10% do orçamento. Estamos criando aqui um cartão postal. Para quê? Para privatizar. E, depois que tiver privatizado, o que vai acontecer? Vai continuar sendo um cartão postal? É óbvio que não. Então, é melhor nós começarmos a refletir sobre essa falácia, porque a luta pela saúde pública é a luta de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Agora, nós, concursados, defendermos a terceirização, é uma luta contra, inclusive, nós, concursados. Obrigada. Obrigada, Magda. Nós estamos já no adiantado da hora. Fazer só essa... Tiveram outras perguntas, nós vamos encaminhar depois para a mesa. tem aqui a pergunta do Antônio, é do Jardim América. Pede que, com o aumento de atendimento nas UBSs, sejam abertos concursos públicos para auxiliares e técnicos de enfermagem e não sejam mais sobrecarregados os atuais profissionais. E também, a segunda pergunta, por que até hoje não foram inseridos as terapias alternativas na saúde pública, já que foram liberadas pelo governo conforme as portarias? Ele cita 145-2017, 849-2017. Daí fica o questionamento. Passar agora a palavra para o Robson. Ele trabalha na... é motorista de ambulância em Peró. Bom, boa noite e parabéns, Fernanda, por isso tudo. A gente ficou sabendo lá em Peró desse fórum e a gente resolveu vir para cá para ver como funcionaria isso. Sobre a saúde, é complicado dizer sobre funcionário público, igual a moça falou. O cara sai de casa sabendo que vai encarar coisa que até Deus duvida, tem hora. Eu vejo lá na nossa unidade pessoas tentando salvar a vida e olham para o lado e falam nossa, eu preciso de uma coisa, cadê, 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 não tem, não tem. Vamos adaptando as coisas e vamos tentando fazer o que dá para fazer. Não só nisso, como as viaturas, então, do estado de São Paulo, como eu ando para São Paulo, eu ando para Campinas, eu ando para Bauru, Jaú, tudo quanto é lugar, está sucateado, só manda a gente ir e como chega, só a gente sabe da dificuldade que é isso tudo. medicamento, então, nossa, é uma coisa que vai mas isso é uma coisa que vai longe se a gente for falar, vai muito longe mesmo. A gente, lá de Iperol, hoje a gente está buscando uma solução de como tentar melhorar isso, de como tentar fiscalizar quem foi ele que falou que aonde o dinheiro é gasto, de que forma que foi gasto, que dinheiro que vem, que verba que vem, como buscar esse entendimento, como buscar essa fiscalização, onde está isso, que é uma coisa que só o Alibaba sabe, porque a gente não consegue distinguir onde está isso tudo, porque a gente sabe que esse dinheiro tem. E, para nós lá, por incrível que pareça, a saúde é ganha de voto. Quem consegue ter arrumado mais agendamento de mais, de mais exame, de mais médico, de mais isso, de mais aquilo, futuramente vai ser eleito na próxima eleição. Então, é uma coisa que a gente, nossa, eu fico muito chateado com isso tudo lá, é triste de ver. e para mezar você, Fernando, é muito legal ter isso, a gente vai vir nos próximos e a gente nem tem como falar tanta coisa aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigada por ter vindo de Peró para contribuir. Passar agora a palavra para o Gilberto Vanetti. Boa noite a todas e todos. Eu sou o Gilberto Vanetti, eu também faço parte do Fórum Popular de Saúde. Primeiro, eu queria parabenizar a vereadora Fernanda Garcia por essa audiência pública importante na cidade, parabenizar o pessoal da mesa e dizer que essa audiência foi muito bem divulgada. Eu mesmo, eu vi cartazes nos postos de saúde, eu recebi pelo WhatsApp, eu vi isso na internet, ou seja, quero parabenizar todos que fizeram uma bela divulgação desse evento. A segunda coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, que em nível federal nós temos, tem um governo ilegítimo que ele, primeiro ele quer, ele aprova, que é a prova PEC 55, que significa que os investimentos da saúde e educação serão congelados para os próximos 20 anos. também aprova ou quer aprovar o projeto de terceirização que precariza as relações de trabalho e com isso reduz os salários, é essa que é a tendência. O terceiro ponto que é a reforma da Previdência, que com essa reforma fará com que a maioria dos trabalhadores não consiga se aposentar antes de morrer. Essa é uma reforma e é interessante que é uma reforma colocada por um presidente que se aposentou há 55 anos com 30 mil reais por mês. Então, essa é uma grande contradição e colocando que fazendo uma ponte aqui com o governo, e sem dizer o seguinte, que é um governo totalmente, bom, pelo menos aí na imprensa sair todo dia que é um governo, a maioria do governo ou com 12 ministros que estão sentados aí em casos de corrupção e num partido inclusive PMDB que está atolado, inclusive indiciado, indiciado pelo Ministério Público. Então, queria fazer uma ponte aqui também com a cidade, que a cidade, inclusive, que é um apoio, quem ganhou as eleições foi um governo do DEM, que também faz essa ponte com o governo federal, até porque teve o apoio forte aqui do PMDB, nós sabemos aqui que ganhou, inclusive, devido a esse apoio forte do PMDB aqui da cidade e colocar as contradições, porque um governo que o único projeto expressivo que ele manda para a Câmara Municipal é um projeto para comprometer 76 milhões do orçamento da cidade e eu quero colocar a contradição porque eu ouvi essa semana o secretário da Saúde ele vai para a imprensa e diz que não tem, aqui a cidade não tem 7 milhões de reais para ter uma segunda policlínica, porque precisaria de 3 milhões para construir, mais 4 milhões para equipar e é interessante porque os cargos criados, comissionados não representam 10% dessa criação dessa segunda da policlínica. Então eu queria colocar isso daí sem dizer o processo a defesa que esse governo faz das terceiras ações que na nossa avaliação é precarizar o trabalho e precarizar o atendimento da população. Obrigado. Obrigada. Vou passar agora a fala para a Daniela Valentim, que está no plenário. Boa noite a todos e todas. Eu sou enfermeira na Rede Pública Municipal, concursada. Agora, dia 2 de maio, faço 15 anos de concurso público e estou aqui pensando como que a gente faz saúde pública de verdade. Tenho, sou uma pessoa angustiada por conta de ver como que a gente tira da população o poder pela própria saúde. Das falas que eu sempre vejo, até no momento eleitoral, eu conversei bastante com a Fernanda a respeito disso. O que é saúde mesmo? Do que nós estamos falando? É claro que a gente precisa investir, sim, em assistência. Quando o meu familiar está na UTI, eu quero que seja o melhor atendimento, que seja mais rápido. mas o que a gente pode fazer antes disso? Antes da pessoa chegar naquele local? Especialidade é uma crítica que eu também sempre faço, a gente quer mais consulta. Eu trabalho na unidade básica e essa semana atendi um trabalhador que foi pedreiro por muitos anos, colocando especialista em azulejo. Hoje ele tem uma dor crônica na coluna que impossibilita de trabalhar. e ele nem recebe do empregador, nem é afastado pelo INSS. Será que a gente não precisa mudar o jeito, o modo que a gente fiscaliza o trabalho, as condições de trabalho, aumentar a oferta de serviço? O médico sozinho não dá conta da saúde da população. A gente precisa de educador físico, a gente precisa de fisioterapeuta, outras profissões da saúde para realmente a gente fazer saúde, sair dessa ideia de consulta. Esse mesmo trabalhador foi atendido na nossa policlínica e para ele foi prescrito um medicamento que é três vezes o valor do que ele recebe no Bolsa Família. Passou na especialidade? Passou. Resolveu? Não. Então, acho que a gente precisa olhar para isso. Só para complementar a fala da colega a respeito do Conselho Municipal de Saúde, então, agora é momento de participação. quem não conseguir se eleger para o Conselho Municipal ainda pode também trabalhar junto com as unidades básicas de saúde no Conselho Local. Então, a dica é procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para que você possa participar enquanto conselheiro local no segmento usuário e nós, profissionais de saúde, temos também representação, então, os profissionais de saúde procurem a sua representação enquanto servidora, vou também me apropriar disso e estar junto com os meus colegas. Então, esse é o momento de participação. É lá, e sim, existe fiscalização e, no primeiro dia do Conselho, eu estava aqui conversando com o Francisco, vai ser a votação do regimento, no qual, pela primeira vez em Sorocaba, existe a possibilidade de que o presidente do Conselho não seja mais automaticamente secretário e, sim, uma pessoa eleita pelo próprio Conselho. Só que isso só vai acontecer se quem for eleito para o Conselho tiver esse interesse. O que a gente sabe que forças, nada ocultas, porque está tudo no jornal, tudo muito evidente, vão trabalhar para que isso não aconteça. Então, esse é o momento de articulação e de luta para que a gente faça esse enfrentamento e mude a história de Sorocaba. Obrigada. Passar agora a fala para o Edson Dantas, professor. Só um minutinho. Está aberto, Edson. Obrigado e parabéns à Fernanda pela iniciativa, à mesa e a todos. Dizer que eu fui contemplado já na fala de algumas pessoas que falaram e, lembrando, é o seguinte, a gente tem essa situação de precariedade dos serviços públicos de um modo geral. Na verdade, isso é feito de uma forma pensada, na verdade, essa questão ainda... A gente sabe que todas essas estratégias para precarizar o serviço público com o objetivo de favorecer o mercado, o serviço particular. Está certo? Então, essa é uma observação que deve ser feita, deve ser reforçada, essa questão de terceirização, OES, isso é tudo estratégia, são tudo estratégias para realmente privatizar, é coisa de caso pensado mesmo. Dizer também que, reforçar até, que foi amplamente divulgado essa audiência pública aqui, mas, infelizmente, lamentável que muita gente que deveria estar presente, inclusive, vereadores que deveriam estar presentes aqui e não estão. Então, fica aí o protesto, o povo, a sociedade, de um modo geral, deveria estar participando, infelizmente, nós não temos a presença do povo que deveria estar na casa. Está certo? Não dê mais, acho que foi dito muita coisa, é só isso por hora. Obrigado. Obrigada, eu agradeço. Passar agora a palavra para a Sara, ela pediu, ela tem mais um comentário, não é, Sara? Só, Alô. Gente, na verdade, eu esqueci de uma colocação, mas a colega era sobre isso, só vou fazer uma pequena correção. Na verdade, a gente fez a análise do regimento e já foi aprovado pelo colegiado essa alteração de que o secretário de saúde não seja automaticamente o presidente do conselho municipal, que seja eleito entre os conselheiros e que isso seja a cada ano reavaliado. se permanece ou se tem uma nova eleição da mesa diretora e do presidente no caso. Na verdade, agora a tramitação é vir para a Câmara para que seja aprovado. Então, é uma oportunidade de pedir que essa casa nos apoie e que a gente possa ter essa democracia realmente no conselho municipal de saúde. Obrigada. Obrigada. Porque, depender de nós, a gente apoia essa luta para que seja realmente o coordenador, ele seja representante, o presidente do conselho municipal, seja dos conselheiros e não autoritário de forma de cima para baixo. Só tem um último comentário, daí eu vou passar as coordenações para a mesa, que é da Anete de Brigadeiro Tobias. Ela diz que em feriado o ponto facultativo e o PA de São Guilherme e o brigadeiro não funcionam. fora o que se os pacientes chegam às 18 horas para serem atendidos e encerram às 19 horas. Como faz para terminar o atendimento na segunda-feira ou no outro dia? Então, a pessoa chega às 19 e já não consegue ser atendida porque se encerra às 19. Às 18, não consegue ser atendida porque se encerra às 19. Então, é um problema da falta de um pronto atendimento que funcione realmente 24 horas. Silvio, rapidinho, pedir a fala, só... Isso, só para convidar o pessoal lá do Jardim São Guilherme, Sra. Cecília, que a eleição do Conselho Local de Saúde da UBS São Guilherme vai ser no dia 10 de maio às 8 horas da manhã. Então, fica todos convidados para participar, que é formado por quatro funcionários da UBS e quatro usuários, quatro integrantes da população, no caso. Então, fica o convite aí, eleições do Conselho Local de Saúde UBS São Guilherme, dia 10 de maio às 8 horas da manhã. E parabéns, Fernanda, pela iniciativa da audiência pública que eu não tinha agradecido você na minha fala. Obrigada, que agradeço. Agora, passar para as respostas, já as considerações finais. Acho que pode ser Francisco, depois a Ju. Pode ser? 40 minutos, cada um? É muita coisa, com certeza não vai dar para responder tudo. Algumas respostas, inclusive, têm que ser cobradas do governo, tanto municipal como estadual, algumas questões foram levantadas. Tentar responder rapidamente algumas. Primeiro, José Eduardo, questão de não faltar dinheiro, faltar gestão. Esse é um mito, não que não falte gestão, falta muita gestão e falta gestão, inclusive, no sentido mais político de compromisso. Não é gestão como se fosse uma coisa puramente técnica, é gestão no sentido de compromisso com o usuário, com o trabalhador, com o sistema, com o direito à saúde. Falta muito isso, mas falta muito dinheiro. Aqueles números de milhões parecem muito, porque, para a perspectiva de cada um individualmente, falou milhão, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Hoje em dia, está falando que cabe em mala, cabe em mochila, a gente não consegue nem dimensionar o que é um milhão. Mas, dados do IPED, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, PIB per capita de saúde. Brasil, em 2013, PIB já ajustado internacionalmente. Brasil, desculpa, não é PIB, é gasto público. Brasil gastou, em 2013, 591 dólares por habitante do setor público no ano. Estados Unidos, que nem sistema público o direito tem, que é quase só privado, o pouquinho que tem de público lá, que é só para o Sistema Mente Pobre, gastou 4.307 dólares, já ajustados para a imparidade de poder de compra. O Chile e a Argentina, que não tem sistema de saúde universal, gastaram, respectivamente, 795.167 dólares, países que têm menos direito que o Brasil. Reino Unido, França, Alemanha, que tem um sistema híbrido, mas que tem muito financiamento público, está na faixa dos 3 mil dólares per capita. o que o SUS tem de dinheiro para o que ele se propõe não é pouco, é muito pouco, é ínfimo. Então, isso é uma questão extremamente central e que tem tudo a ver com a política econômica vigente, tem tudo a ver com não ter sido feita a auditoria da dívida, tem muita questão aí que é central, que a gente tem que continuar dizendo, porque, senão, parece que, isso aí não tem o que fazer, mesmo o discurso que eu tenho certeza que não foi sua intenção, mas falar falta de gestão, parece que já tem o dinheiro o suficiente, não precisa nem brigar com o dinheiro, não, tem muito pouco e tem uma ameaça de reduzir cada vez mais, então, é importante não deixar de falar isso. Para várias das questões que foram levantadas ali, tratamento das crianças, a demora para atendimento, fila, ginecologista que não tem, horário restrito, lógico, muito disso tem que ser cobrado do governo, tenho certeza que o fórum e o mandato aqui vão fazer isso, mas a saída que a gente tem que enxergar é que a gente consegue propor como seria o ideal para que as pessoas fossem atendidas e não tivessem esses problemas e dialogando, inclusive, com a fala da Daniela de que não é só cobrar mais especialista, a gente ter de verdade uma atenção primária à saúde integral e aí não é nem prevenção, nem curativa, nem nem preventiva, nem curativa, é integral, porque todo mundo precisa de promoção, de prevenção e também ser tratado, ser curado, ser aliviado na sua dor e tudo isso poderia ser feito, muitos países fazem, em alguns poucos lugares do Brasil tentam fazer isso direito, mas isso pode ser feito, o mundo inteiro tem exemplos, de ser feito no seu bairro por uma equipe de saúde completa, está lá, tempo integral, bem remunerada, que te conhece, tem um número adequado de pessoas para dar conta, muito diferente da realidade que a gente tem aqui, também que a realidade que a gente tem em Campinas, também tem bastante sobrecarga e que essa equipe tem condição de conhecer o seu território sobre o qual é responsável, se organizar para dar conta desse território, então qual é a melhor resposta para um serviço de saúde dar conta das pessoas com deficiência que moram no seu território? Se eu tenho dez pessoas com deficiência no território que eu atendo, eu vou me organizar para dar conta delas, isso faz parte do meu trabalho, eu vou ter uma agenda que vai ter para elas mais tempo, porque a consulta é mais demorada porque dá mais trabalho, eu vou atender em casa quem precisa ser atendido em casa, então é planejamento ascendente com base no território, com o trabalhador tendo autonomia para isso, não uma coisa verticalizada como é o que a gente está acostumado no dia a dia, então está muito distante do que a gente tem, com condições dignas de trabalho, de remuneração para todo mundo e aí essa é a resposta para a imensa maioria dos questionamentos aqui do tipo, falta isso, falta aquilo, falta o serviço de saúde que olhe para aquele bairro e se organize de forma ascendente para dar conta e organizar, inclusive organizar fila para poder olhar para a fila de oftalmologia, por exemplo, geralmente é uma grande, ortopedia, outras filas grandes e falar, olha, essa pessoa aqui pode esperar três meses a consulta do oftalmo, tudo bem, essa aqui não pode esperar nem um mês porque ela tem uma retinopatia que tem que ser fotocoagulada logo e tal, agora eu estou falando de um mês e três meses, a priorização que se faz não é de um mês e três meses, é de um ano ou três anos, então não adianta também ter um serviço que vai priorizar a fila do jeito mais justo possível e o jeito mais justo possível em geral, não é só ordem de chegada nem muito menos quem grita mais ou quem é amigo do vereador e sim a necessidade, é olhar para a pessoa e falar, essa pode esperar, essa não pode, agora, para isso acontecer tem que ter um número adequado de oferta de vaga, não dá para eu falar, não, vou organizar uma fila em que a fila leva anos, isso não é gestão que falta só, é também gestão, mas é também objetivamente mais vagas e sim, inclusive mais especialidades em alguns casos sim. Dialogando também com a pessoa que falou da questão da vaga de UTI, criança está lá, precisa de uma transferência da CROSP, cirurgia e tal, no plano individual, acho que o melhor que essa pessoa pode fazer é botar a boca no trombone, denunciar, cobrar, tem a via judicial que é válida, mas não é a única, tem a via de constrangimento público, denúncia e tal, agora, ela sozinha, é ela sozinha, se ela descobrir ou o fórum ou o mandato ajudar a descobrir quantas pessoas mais estão nessa situação e mais ainda, quais são as causas estruturais disso, a gente, quando está passando um problema desse, ainda mais uma coisa dramática, a família, a gente só enxerga o nosso, mas aí, coletivamente, é possível enxergar as razões estruturais disso, falar, olha, por que tem uma espera para a cirurgia? Porque tem uma fila, porque tem uma oferta menor, porque tem um serviço que o contrato do governo com o hospital prevê que são poucas vagas, então, vamos cobrar que melhore esse contrato, vamos cobrar que abra um leito público e tal. Então, a saída política, coletiva para esse tipo de coisa, é a gente conseguir enxergar para além do individual. Isso, a pessoa sozinha, muito dificilmente vai conseguir fazer, mas aí, para isso estão os mandatos de luta e os espaços coletivos. o Silvio José comentou, nosso amigo radialista comentou, que tem uma fila de seis meses de espera de agendamento lá. Quantas pessoas será que tem nessa fila? Muitas, não sei quantas vagas tem, com certeza é um número limitado de vagas, porque, para dar uma fila de seis meses, mesmo assim, tem bastante gente, não tem? Por que essas pessoas dessa fila de seis meses não estão ali parando a avenida agora mesmo? Agora não, está muito tarde, mas no horário mais adequado. Vamos juntar esse pessoal? Tem um monte de gente que está na fila e está esperando passivamente em casa, porque o momento histórico... E aí, culpabilizar o indivíduo é muito ruim nisso. Lógico, cada um tem suas escolhas pessoais, sim. Tem gente, inclusive, pelos grupos de WhatsApp, que tem gente que não está assistindo a gente aqui, mas está assistindo a reforma trabalhista ser votada na Câmara, na urgência, que foi derrotada hoje. Parece que hoje, infelizmente, já reverteram isso. Mas, tem as escolhas individuais, mas tem o processo coletivo para as pessoas não serem estimuladas a lutar, não serem educadas a lutar e aí não adianta a gente reclamar só do indivíduo. Então, vamos juntar esse pessoal que está aí na fila? Pessoas que ocupam a fila de seis meses com certeza ocupam muito melhor uma rua, uma avenida, uma estrada e fazem um barulho bom que conseguem cobrar e lutar juntas. Conselhos. Por que eles estão esvaziados? Eu e a Ju também fomos seis anos do Conselho do Esporte e Saúde, acabou o mandato agora há pouquinho, representando os trabalhadores, a gente lá em Campinas. Fui um pouquinho no Conselho Nacional também, a gente investiu bastante energia nisso lá. Rapidamente, dois motivos para o esvaziamento dos conselhos. Primeiro, esse esvaziamento geral das lutas. O que está no conselho é um reflexo do que está fora dele. Não dá para esperar que as pessoas super se mobilizem para estar no conselho quando o cenário não é de mobilização nem mesmo para a fila da espera lá. Segundo, e um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo, é porque os conselhos não têm poder real. por mais que esteja na lei que é deliberativo, na prática não é. A gente vai completar agora, em maio, sete anos que o Conselho do Esporte e Saúde de Campinas decidiu numa votação acirrada. O governo participou, disputou, nem que estava lá, só nós. Votação acirrada no conselho, a gente conseguiu aprovar a municipalização do hospital que era da OAS na época, do SPDM, do nosso hospital Euroverde. Que, logicamente, você não faz, decide hoje, amanhã ele está municipalizado, mas faz sete anos. Por que não avançou? O governo vira e fala, legal, mas quem governa é o governo, quem toma a decisão de fato, quem assina a coisa e quem é legitimado pela Justiça, pelo Ministério Público, inclusive, no caso lá, são eles, o Executivo. Então, além de que não tem nenhum conselho de política pública para decidir política econômica, quem decide a taxa de juros selic vai impactar enormemente a nossa vida no quanto a gente paga cheque especial e cartão de crédito e tal, não é um conselho de política pública, é um conselho de iluminados lá do Banco Central oriundos do mercado financeiro que só ouvem o mercado. Então, quando é para debater o que vai decidir de fato muita coisa, não tem conselho e quando o conselho se manifesta, quando convém, o governo ouve, quando não convém, passa por cima. Em todas as férias isso acontece, com conferência isso acontece também. Então, é um motivo de deslazamento também. Últimas coisas. Primeiro, violência, quando acontece a violência de fato, seja verbal, seja física, felizmente ela é rara, ela acontece, mas ela é rara diante do tamanho dos problemas do sistema, porque ela é a ponta do iceberg, que é o iceberg da insatisfação não organizada. Tem um monte de gente que está revoltada com o SUS, revoltada com o Estado, com a prefeitura, com o governo, com a Câmara, com os políticos, revoltada com a dívida que tem, com a situação de trabalho que tem, com a lombalgia que tem lá ocupacional que não conseguiu ser cuidada a vida inteira, não consegue aposentar, revoltada com tudo. Desse tanto de gente revoltada, a maioria está quieta em casa, talvez reclamando no Facebook, ou no WhatsApp, ou no bar e tal, e um ou outro chega ao limite extremo de cometer uma violência contra o trabalhador que está na sua frente, mas tem um monte de gente que está insatisfeito e que pode ser organizado e que acho que esse é o caminho, inclusive, para enfrentar a violência que foi citada em algum momento. E, última coisa, a fala da Magna me contemplou bastante, me contemplou bastante, algumas outras também, sobre a questão da desvalorização do serviço público. Acho que é um grande erro a gente enxergar só o indivíduo. Este indivíduo não quer trabalhar e aí não gosta do trabalho dele, maltrata o usuário, e aí o serviço público, no serviço público, ele não pode ser demitido, porque demitir não seria a solução, porque o que falta aqui é trocar essa pecinha por outra, colocar outro no lugar que vai trabalhar direito. Não estou falando para não enxergar o indivíduo, o indivíduo também tem que ser olhado, cuidado, cobrado de alguma forma, humanizada, legal, justa, mas existe um processo, existe uma estrutura, existe um sistema que muitas vezes pede para a gente não trabalhar direito. Quando a gente vai meio que montando aquele script, o paciente está saindo da sala, eu falo, olha, tudo bem, se cuida, até a próxima, se precisar estou aqui e tal, eu já incluo o meu script de fim de consulta. Ah, a porta é só direta ali na chave, que não tem baçaneta, pode deixar aberta, por favor, cada vez tem uma precariedade para a gente explicar para o usuário, olha, a porta não fecha, então, se a senhora gira a chave ali com jeitinho e tal, porque o sistema precário pede que a gente se precarize também e não faça direito. E, quando a gente quer fazer direito, a gente é o errado, a gente é o que dá trabalho, a gente é o que questiona a chefia, a gente é o que, se fosse no Moé, seria cortado, se ele estarei com a corda do pescoço, seria cortado dali, porque é o trabalhador que dá trabalho. Por quê? Porque ele quer dar mais atenção para o usuário, porque ele quer que aquele usuário volte logo, ao contrário de uma gestão de agenda quadrada que não permite isso. Então, o sistema, muitas vezes, favorece o trabalhador que não está afim. E tem trabalhador que chega lá querendo, se frustra tanto, que vira o trabalhador que não está mais afim, está só contando dias com aposentadoria, se é que não existe aposentadoria. Então, acho importante levar em conta o fenômeno social, coletivo, também, além da gente pensar, sim, modos justos de avaliar e dialogar com o controle social sobre os trabalhadores quando acontecem os problemas, que também, a lógica geral é de abafar os problemas, de não lidar com isso de um jeito legal, e aí chega nos limites mesmo. Então, não acredito, dialogando com a fala sobre a história da terceirização, que terceirização seja, de alguma forma, uma saída para lidar com isso, porque terceirização é só uma forma de maior controle. Eu acredito na saída da maior autonomia e da maior aliança entre o usuário e o trabalhador e não no enquadramento para o ponto eletrônico, a corda no pescoço e tal, que vai gerar trabalhadores menos autônomos, mais acuados e que não vão nem ser saudáveis, nem produzir saúde para os usuários. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Obrigada, Francisco. Passar a palavra para a Juliana, a turma. Bom, vou tentar ser breve. trazer alguns elementos. O Chicão já colocou algumas coisas. Eu queria falar um pouquinho em relação à ilusão, que eu considero uma ilusão do se a gente privatizar melhor. Acho que, por todos os elementos que a gente colocou aqui, e vocês trouxeram vários elementos em relação ao PH do São Guilherme, de como essa maquiagem, de como... Acho que não é essa que está privatizada, é outra. Mas de como a maquiagem da privatização é só uma maquiagem. De fundo, a gente tem visto, tem inúmeros dados que trazem, que tem rotatividade de profissional, tem menores salários, tem mais assédio, tem as metas e a lógica empresarial dentro do serviço de saúde, que põem uma pressão em cima dos usuários para trabalhar como se fosse fábrica de consulta, fábrica de prescrição, fábrica de procedimento. Então, acho que a gente tem que se preocupar para não cair nessa ilusão, porque, de fato, é uma ilusão. Queria trazer um pouquinho, acho que o Chicão colocou, em relação à falta de gestão, acho que tem a questão do financiamento, mas eu queria colocar um outro elemento, que é o projeto de privatização é uma escolha, é uma opção dessas prefeituras, desses governos que a gente conversou aqui. Então, é lógico que tem uma incompetência de gestão em alguns serviços, em alguns municípios, mas que isso não é uma... não há uma falta de gestão, há um projeto de gestores, que é o projeto da privatização. Isso tem sido uma escolha política e porque tem interesse. O interesse não está no bem-estar da população, não está em garantir o direito à saúde. O interesse está em encher o bolso dos grandes empresários da saúde de dinheiro. Isso não é falta de gestão. Dentro do projeto deles, eles estão super bem dando conta do recado, estão tocando esse projeto de invento e poupa aí. Em relação à atenção primária, acho que a gente é importante pontuar que a atenção primária em saúde tem uma capacidade de resolver as necessidades de saúde da população muito grande. A gente fala em cerca de 80%, 90% de resolutividade da maioria dos problemas de saúde da população. Então, quando ela é bem investida, quando a gente tem profissionais em número adequado, uma cobertura da população adequada, a gente potencializa muito a capacidade de dar respostas a essas necessidades de saúde. Então, a gente investir na atenção primária é uma forma de qualificar, de fato, a assistência e tirar a sobrecarga dos outros pontos de atenção da rede. Então, se a gente tem uma atenção primária que é mais resolutiva, o posto de saúde, com profissional adequado, com dimensionamento adequado, a gente tem portarias aí que falam de, no máximo, estourando 4 mil pessoas por equipe de saúde da família. E aí, se a gente tem esse dimensionamento adequado, a gente consegue dar melhores respostas e vai tirar a sobrecarga da especialidade, do pronto atendimento, do hospital. Então, acho que é importante a gente fazer essa discussão e aí de lutar por essa cobertura mais ampla da atenção primária. Em relação ao controle social, acho que o Chico trouxe algumas questões, para responder um pouco da nossa vivência dos desafios do controle social. Acho que os espaços dos conselhos devem ser ocupados, mas, em alguma medida, eles têm que ter o respaldo da luta para fora do espaço institucional. Se a gente fica sozinho lá no Conselho de Saúde achando que a gente vai mudar a conjuntura municipal pela nossa atuação, a gente não vai rolar. Acho que a gente tem que estar respaldado pelo movimento para além dos conselhos, pelo movimento popular, pelo movimento da luta antimonicomial, dos movimentos populares de saúde, porque a gente é neles, aí, nesse contexto de lutas coletivas, é que a gente vai conseguir, de fato, arrancar dos governos algumas bandeiras, algumas pautas que a gente considera importantes. é muito importante, acho que algumas coisas que vocês trouxeram que estão acontecendo aqui em Sorocaba, essas lutas de bairro, de se manifestar, de dizer, de denunciar a falta de medicação, a falta de profissional, acho que essas lutas são extremamente importantes, porque elas trazem para perto da população o que é concreto, o que as pessoas sentem na pele no dia a dia, mas é importante a gente, cada vez mais, aglutinar essas pessoas. Então, a luta pela fita lá da glicemia da unidade tal, ela é extremamente legítima, extremamente relevante, mas ela tem a ver com uma luta mais ampla, que é do descaso, do sucatear para poder legitimar a privatização, tem a ver com a falta de investimento numa saúde, de fato, que a gente quer. Então, a gente conseguir associar essas lutas a pautas mais amplas potencializa a nossa força, porque se a gente tem vários bairros juntos brigando por uma ampliação da cobertura da atenção primária, se a gente tem bairros juntos brigando por contratação de profissionais via concurso público, a gente potencializa a nossa força e aí tem muito mais condições de conquistar pautas aí. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com o desânimo, acreditar que nada é possível de mudar, nada é impossível de mudar e que o que nos resta é lutar. Acho que só a luta muda a vida, a gente tem que acreditar nisso, unir as forças dos diversos atores que estão pela cidade, que estão atuando na cidade e poder juntos arrancar algumas conquistas. Acho que o Chican trouxe um pouco que a gente tem passado por momentos difíceis, o governo Temer tem sido um governo muito difícil, governos municipais vêm vários nessa mesma atuada e aí a gente tem acho que a responsabilidade de responder do mesmo jeito, com uma força tão grande quanto a força que tem vindo os ataques. Acho que é um pouquinho disso. E aí acho que o Fórum Popular de Saúde é um grande instrumento. Acho que aqui em Sorocaba vocês trouxeram vários exemplos, a gente tem tentado fazer essa construção em outras cidades, em Campinas, em outras cidades de São Paulo, de um instrumento que pode ajudar a gente a se organizar e a dar todas as respostas em busca de um direito à saúde da população brasileira. Certo? É isso. Obrigada. Obrigada. Eu vou pedir só para ser em breve, eu sei que o Temer tem bastante assunto, foram feitas várias perguntas, mas o nosso tempo está sendo curto agora. Vou passar para a Silvia, da RS, para responder. Depois para o Manu. Oi. Não, eu vou ser super breve. Eu não tenho nenhum poder para estar falando dos questionamentos da municipalidade, não participo da gestão do município, colaboro, posso articular, posso levar as questões trazidas aqui para uma discussão, isso eu me comprometo, mas não posso responder especificamente as questões. Então, eu vou me ater a duas questões. A questão da CROSS, que é a regulação estadual, tanto de urgência de emergência como ambulatorial, mas aí, no caso dessa pessoa que colocou aí, é urgência e emergência, a criança está na UTI. E aí, assim, qual é a situação? Primeiro, é uma situação colocada aqui por todos, que é a ausência de serviços específicos para atendimento desses casos. Então, a gente tem um déficit de serviços no Estado, e acho que no Brasil inteiro, mas se o Estado de São Paulo tem déficit, vocês imaginem o resto do país, para atendimento cirúrgico, neste caso, que deve ser cirúrgico, para uma criança recém-nascida que precisa de uma cirurgia cardíaca. Tem que ser um, acho que o colega médico pode falar melhor que eu, tem que ser serviço de altíssima complexidade, ele envolve recurso financeiro altíssimo, e precisa de uma escala para ele ter, funcionar muito bem, escala, o que eu quero dizer, volume. Não dá para você montar um serviço de cardiologia infantil em uma cidade de 4 mil habitantes, isso não existe. Mas existem grandes centros que poderiam estar montando esse serviço, mas a gente não tem suficiente para a população. Nesse caso dessa senhora, o que vai acontecer é o seguinte, eu sou muito clara, ele está em uma fila CROSS, como uma série de pessoas estão para a cirurgia, tem uma fila esperando, igual transplante, e aí, dependendo da situação da criança, a CROSS vai alocando esse atendimento aonde vai surgindo a vaga para o caso desta criança. Se isso não acontecer em um tempo hábil e a família tiver uma ansiedade grande, que é o que acontece, geralmente, isso vira uma ação judicial. Virando uma ação judicial, o que acontece? Tanto a CROSS como os serviços habilitados para atender essa criança vão tirar as pessoas que estavam na fila e vão passar essa da judicialização na frente. Isso é o atendimento individual da judicialização, que eu acho que todos têm direito, mas ele prevê o atendimento individual e não o coletivo público. Então, acho que, o colega já falou, o movimento tem que ser de uma outra forma para ampliar os serviços que sejam suficientes para atender essa necessidade. Então, infelizmente, vereadora Fernanda, a gente não tem como atuar em uma situação dessa. Aqui em Sorocaba a gente não tem esse serviço. Vamos ter, a partir do ano que vem, com a inauguração do novo hospital, mas, por enquanto, a gente não tem. E a questão, só que eu ia colocar, da importância do Conselho Municipal, gente. A gente tem sentido isso em todas as cidades, os municípios que a gente atua. Uma deficiência ou a não participação, o não desenvolvimento, a não existência ou a existência não funcionante dos conselhos municipais. E, por mais que eles tenham dificuldade e eles não atuem para fora do conselho, acho que, minimamente, a gente tem que ter os conselhos municipais atuantes, com a participação efetiva da população, que eu acho que é um dever nosso de fazer funcionar. Ele é deliberativo e, se a gente não tiver ele nem existente e nem funcionante, aí é que a gente não vai avançar mesmo. Então, acho que aí a importância da participação de todos na questão do Conselho Municipal e parabéns aos colegas que estão envolvidos nisso. Acho que é superimportante ir para o avanço da questão da população controlar a saúde municipal. Obrigada. Obrigada, agradeço. Essa palavra agora para o Manuel. Prometo ser breve, adiantado da hora. Em primeiro lugar, queria dizer que a desinstitucionalização da saúde mental é uma preocupação do fórum, acabou passando aqui, a gente acabou não falando. E contem com a gente. Acho que os integrantes do fórum estão à disposição para estar ajudando da melhor maneira possível. Acho que a fala de todos aqui vai no sentido que fica muito bem claro para a gente que, na realidade, há aí um modelo de Estado, há um projeto de Estado onde o Estado cada vez mais diminui seus atendimentos, cada vez mais precariza seus atendimentos para que isso se transforme em uma mercadoria a ser vendida e vendida para poucos, um Estado que não atende a todos. Isso é evidente, esse projeto se expressa nos últimos governos municipais e federais que só aprofundam ainda mais essas diferenças. Acho que a população como um todo deve buscar espaços de organização para além das áreas institucionalizadas. E o fórum é uma ferramenta que pode auxiliar nessa organização. Então, acredito que o povo deve buscar a sua organização, o povo deve buscar a sua reivindicação nos espaços institucionais como um todo, através dos mandatos, através dos conselhos, mas também o povo deve buscar superar essas instituições, porque elas já não estão dando conta mais das nossas demandas. E o fórum se coloca à disposição para estar ajudando a organizar. Queria parabenizar a iniciativa da vereadora, uma vereadora que se destaca na casa por manter coerência na luta popular, coerência com as demandas populares, que, infelizmente, hoje é uma exceção dentro da Câmara. Haja visto, o plenário hoje não está sendo ocupado por mais nenhum vereador, só alguns assessores que vieram representando. Então, essa luta é grande, essa luta é enorme, é uma luta ideológica, mas é uma luta justa que pode ser travada e a gente está à disposição de estar ajudando da melhor maneira possível. Obrigado a todos. Boa noite. Agradeço a todos que continuaram, que estão acompanhando. Antes de fazer a finalização, tenho um recado que, no dia 26 de abril, haverá reunião do Conselho Municipal de Saúde aqui em Sorocaba. Conselho Municipal de Saúde mesmo, no Salão de Vidro. Quem tiver interesse em participar, vai ser dia 26 de abril às 19 horas. É aberto. Então, para finalizar, acho que esse debate é amplo, é um debate bem amplo, ele tem um enraziamento no cotidiano, nas questões que são imediatas na vida das pessoas, pelo fato de não termos uma prevenção, nós temos aí um problema sério, porque a doença vai se avançando. Se nós tivéssemos um investimento na prevenção, hoje, seria muito melhor. A gente teria um gasto menor, nós teríamos problemas menores com a população, mas isso requer um projeto político diferenciado. O projeto político, hoje, de sociedade, não é um projeto que viabilize, que se preocupe, coloque com prioridade de ser humano, porque pensar saúde de ser humano é pensar habitação, pensar saneamento básico, pensar educação, pensar alimentação, várias outras, é a vida da pessoa, não só quando ela está com um problema de saúde. Então, a saúde é muito mais ampla, assim como a saúde mental. Então, nesse sentido, a nossa audiência, ela traz essas angústias e esses problemas que existem na sociedade por moradores, profissionais, usuários, e a intenção dessa audiência é dar continuidade. Essa primeira audiência desse mandato em relação à saúde pública, nós vamos encaminhar junto, não só o relatório que foi feito em relação ao conjunto hospitalar de Sorocaba, mas nós temos também dados de vários problemas nos postos de saúde. Hoje foram levantados alguns outros problemas. Enquanto o mandato, a nossa iniciativa vai fiscalizar e cobrar isso do poder público. Então, acho que essa audiência trouxe vários elementos para o nosso trabalho. Agradeço a todas e todos que participaram, que contribuíram, estender um agradecimento especial à mesa, à Juliana, ao Francisco, ao Chicão, que vieram de Campinas para participar, sabe, da dificuldade, do Manu, da Silvia, representando a RS. todos que participaram à mesa, que puderam contribuir muito com o nosso debate e à mesa estendida também. Obrigada, boa noite a todas e todos. Aplausos. 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 Se inscreva no canal.